Uma mulher de 29 anos foi conduzida para a Delegacia da Polícia Civil após esfaquear um homem de 46 pelas costas. O caso ocorreu na tarde de sábado no bairro Ana Rita, em Timóteo. Gisele Ferreira chega com as informações. Saulo, a vítima é um homem de 46 anos. Ele foi encaminhado para o Hospital Santa Terezinha, em Timóteo. E lá ele contou para a polícia que estava na companhia de uma mulher de 29 anos e que os dois passaram a discutir enquanto faziam uso de bebidas alcoólicas. E que essa mulher, em certo momento, o golpeou com uma faca nas costas. E depois, essa vítima ainda fugiu correndo e procurou ajuda na unidade de atendimento médico. Aí, em rastreamento, essa mulher de 29 anos, ela foi encontrada. E ela disse o seguinte para a polícia, que os dois estavam conversando, fazendo uso de bebidas alcoólicas. E que, em certo momento, ele a teria pedido uma porção de drogas que ela estava consumindo. E ela disse o seguinte, que depois de negar essa substância para ele, ela foi agredida com uma paulada na cabeça. Inclusive, Saulo, ela foi encontrada na unidade de pronto atendimento de Timóteo, por conta deste ferimento sofrido. Esta mulher foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil para prestar mais esclarecimentos deste caso. Gisele Ferreira, para o Balanço Geral. Obrigado, Gisele Ferreira, pelas suas informações.